Dói Quando eu te dei Pensando um dia Ser feliz junto contigo Eu não souberte Dar valor a este amigo E só queria Um dia ter você feliz Sei Que está sofrido Muita dor, muita paixão Foi pra você Que entreguei meu coração E não souberte Dar valor a este Alguém O que merece Se foi amor Eu posso te devolver Eu só não posso Eu voltar a te querer Porque já tenho Outro amor em seu lugar Sei Que está sofrido Muita dor, muita paixão Foi pra você Que entreguei meu coração E não souberte Dar valor a este Alguém O que merece O que merece Se foi amor Eu posso te devolver Eu só não posso Eu voltar a te querer Porque já tenho Outro amor em seu lugar Deixei minha terra querida Tentei levar a vida No garimpo No garimpo do Amapá Passei sede, passei fome Mas do homem quando é homem Sofri sem reenclamar Sofri tanto neste mundo Desde até de vagabundo Alguém pra mim chamou Alguém pra mim chamou Sofri mais bem se na vida Agradeço o Pai querido Se na vida o que eu sou Eu agradeço a Deus Meu Rei Senhor Se hoje sou feliz Foi você quem me ajudou Eu agradeço a Deus Meu Rei Senhor Meu Rei Senhor Se hoje sou feliz Foi você quem me ajudou E ao momento Confesso que passei Trabalhando no garimpo No baixão Confesso que nada arrumei Só doença De perturbações Mas eu confesso Que eu não vou mais desistir Vou insistir Porque sou o trabalhador Tenho a certeza que serei feliz Na vida É bem maior a fé que eu tenho Senhor Que eu não vou mais desistir Que eu não vou mais desistir Que eu não vou mais desistir Sou doido Sou doido e saio de perturbações Mas eu confesso Que eu não vou mais desistir Vou insistir Porque sou o trabalhador Tenho a certeza Que serei querido na vida É bem maior a fé que eu tenho Senhor Eu agradeço a Deus Meu Rei Senhor Meu Rei Senhor Sou doido e sofrendo Foi você quem me ajudou Eu agradeço a Deus Meu Rei Senhor Sou doido e sofrendo Foi você quem me ajudou Eu agradeço a Deus Tentei gostar de você Mas não pude compreender O seu amor Você não tem coração Quer viver de mão em mão Pra ter o seu valor Quando a gente está na cama Você só diz que me ama Me entrega o seu amor Depois do corpo suado Já está tudo acabado Você esquece o que falou Dama da noite Você não sabe querer Quem te quer bem Por isso mesmo É que eu vou te dar o fora Porque eu não vou Dividir nada com ninguém Dama da noite Você não sabe querer Quem te quer bem Por isso mesmo É que eu vou te dar o fora Porque eu não vou Dividir nada com ninguém Quando o dia amanhece Quando o dia amanhece Deixa o que você merece E se marcar o seu colchão Me retiro lentamente Para que ninguém me veja Na saída do portão Dama da noite Você não sabe querer Quem te quer bem Por isso mesmo É que eu vou te dar o fora Porque eu não vou Dividir nada com ninguém Dama da noite Você não sabe querer Quem te quer bem Por isso mesmo É que eu vou te dar o fora Porque eu não vou Dividir nada com ninguém Dama da noite Dama da noite Você não sabe querer Quem te quer bem Por isso mesmo É que eu vou te dar o fora Porque eu não vou Dividir nada com ninguém Dama da noite Você não sabe querer Quem te quer bem Por isso mesmo É que eu vou te dar o fora Porque eu não vou Dividir nada com ninguém Dama da noite Você não sabe querer Quem te quer bem Por isso mesmo O Brasil não tem mais jeito É uma fada sem respeito E ninguém quer assumir O pobre não tem mais gosto Só vive pra pagar imposto Paga até pra dormir Oi, velhinha, apodentado Trabalhar a vida inteira O progresso da nação Hoje já são esquecidos São os pobres desvalidos Ninguém quer lhe dar a mão Oh, meu Deus Não me interprete mal Deixa o paz De minha vida Eu não quero acabar Na porta de um funeral Oh, meu Deus Não me interprete mal Deixa o paz De minha vida Eu não quero acabar Na porta de um funeral O Brasil não tem mais jeito Pra marcar da sem respeito E ninguém quer assumir O pobre O pobre não tem mais gosto Só vive pra pagar imposto Paga até pra dormir Oi, velhinha, apodentado Paga até pra pagar imposto Paga até pra dormir O pobre não tem mais gosto Paga até pra pagar imposto Deixa o paz Deixa o paz Deixa o paz De minha vida Acabar Paga imposto Paga imposto Paga imposto Paga imposto Cornece, Cacipolé Calço e Ine Lourença É bom lugar Lá tem muitas Putelas Que chama atenção Tem a Playboy Tem a Veneza Tem campinho positivo No favor do cacepelão Os ambientes são bons, os ambientes são bons Se você quer uma turma, vamos lá no Cebuá, faz a nossa curtição Olha, eu sou garimpeiro, trabalho lá no Baixão Sei que não sou o primeiro, não sou o primeiro a compor uma canção Conhece Ferreira Gomes, Tartarogal e Amapá Por esse Caciforé, Calçoine e Lourenço é bom lugar Lá tem muitas currotelas, que chamam a atenção Tem a Playboy, tem a Veneza, tem Campinho Fugitivo e o favor do Caciforão Os ambientes são bons, os ambientes são bons Se você quer uma turma, vamos lá no Cebuá, faz a nossa curtição Olha, eu sou garimpeiro, trabalho lá no Baixão Sei que não sou o primeiro, não sou o primeiro a compor uma canção Os ambientes são bons, os ambientes são bons Se você quer uma turma, vamos lá no Cebuá Conceição Conceição Você é para mim Minha louca paixão Conceição Conceição Você é para mim Minha louca paixão Você é meu diamante, esmeralda e ouro Também meu tesouro e alexandrita É a coisa mais bonita que Deus deu para mim É a flor mais linda do meu jardim Você é minha noite de grande alegria O mar, céu, a lua, também o meu dia A nuvem e o vento E o meu pensamento É a coisa mais linda que eu queria Você é linda de frase que escrevo no papel É a minha abelinha que fabrica pano mel É meu anjo adorado que deu mão dela do céu E prometo que serei um marido fiel Você é meu diamante, esmeralda e ouro Também meu tesouro e alexandrita É a coisa mais bonita que Deus deu para mim É a flor mais linda do meu jardim Você é minha noite de grande alegria O mar, céu, a lua, também o meu dia A nuvem e o vento E o meu pensamento É a coisa mais linda que eu queria Você é linda de frase que escrevo no papel É a minha abelinha que fabrica pano mel É meu anjo adorado que deu mão dela do céu E prometo que serei um marido fiel Você é linda de frase que escrevo no papel É a minha abelinha que fabrica pano mel É meu anjo adorado que deu mão dela do céu E prometo que serei um marido fiel Você é linda de frase que escrevo no papel É a minha abelinha que fabrica pano mel É meu anjo adorado que deu mão dela do céu Eu tentei trocar teu nome Mas foi você quem não quis Me dei amor e carinho Tentando fazer ela feliz Queria ter você Como minha mulher Não que deixe aliança Para viver no cabaré Pobre mulher Marcada pelo destino Não que deixe aliança Para viver nos cabarets e nos cassinos Vai embora Eu não quero mais te ver Pois é tarde muito tarde Para você se arrepender Eu tentei trocar teu nome Mas foi você quem não quis Me dei amor e carinho Tentando fazer ela feliz Tentando fazer ela feliz Queria ter você Como minha mulher Não que deixe aliança Para viver no cabaré Pobre mulher Marcada pelo destino Não que deixe aliança Não que deixe aliança Para viver nos cabarets e nos cassinos Vai embora Eu não quero mais te ver Pois é tarde muito tarde Para você Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver E agora E agora está distante Sozinha sem ninguém Eu não quero mais te ver 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 Mulher, não quiser te ser senhora É por isso que agora, ninguém te quer Mulher, não quiser te virar boa E por isso vive à toa, peramorando na porta de Camarém Mulher, não quiser te ser senhora É por isso que agora, ninguém te quer Mulher, não quiser te virar boa E por isso que agora, ninguém te quer Venha, venha dançar Essa lambada que foi feita em Macapá Venha, venha dançar Essa lambada que foi feita em Macapá Tem a praia da Flaminhinha Tem a praia do Araxá Tem a grande Fortaleza Que trilha de São José E o famoso quebra mais Ah, curtinho do balado Ele é um cara legal Mas quando chega sexta-feira E também segunda-feira Eu vou confundir que tal Venha, venha dançar Essa lambada que foi feita em Macapá Venha, venha dançar Essa lambada que foi feita em Macapá Tem a praia da Flaminhinha Tem a praia do Araxá Tem a grande Fortaleza Da igreja de São José E o famoso quebra mais Ah, curtinho do balado Ele é um cara legal Mas quando chega sexta-feira E também segunda-feira Eu vou confundir que tal Mas quando chega sexta-feira E também segunda-feira Eu vou confundir que tal Mas quando chega sexta-feira Eu vou confundir que tal